Hoje chegou nossa querida quarta-feira de labirinto e como toda quarta-feira de labirinto teríamos o desconto de 30% né O maior desconto do labirinto Porém, uma coisa chamou bastante a atenção da gente Que foi que não teve Simplesmente no momento que eu tô gravando esse vídeo São 2h09 O desconto de 30% estava previsto Pra 2h até as 3h da tarde E simplesmente não teve nada Como vocês podem ver, teve só um desconto de 10% E agora mano, o que a gente vai fazer? Não vai ter desconto de 30%? Vou tá explicando isso nesse vídeo Então fica aí, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho E sem mais delongas então, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz E hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil Galera, é o seguinte mano Hoje, quarta-feira, toda quarta-feira de labirinto Temos desconto de 30% né Vocês já devem saber Só que não teve Nessa quarta-feira foi um dia diferente O labirinto mudou todo Mas continuou o cronograma Moedas de labirinto Na Amazmor de moedas de labirinto Veio no sábado Quer dizer, no domingo Não, foi no sábado É, veio no sábado Então beleza Continuou a mesma coisa E hoje, quarta-feira, chegou moedas de labirinto no Monster Wood Assim como em todo labirinto Na quarta-feira chega moedas de labirinto no Monster Wood Pra você assistir vídeo E ganhar moedas de labirinto né Como vocês podem ver E aí, das duas às três da tarde No horário de Brasília Toda quarta-feira que tinha labirinto Tinha desconto de 30% Só que dessa vez não teve Simplesmente tá tendo um desconto de 10% No momento que eu tô gravando Talvez quando você tá assistindo esse vídeo Já acabou até esse desconto Que ele só dura das duas às três da tarde De hoje E aí galera Cadê o desconto de 30%? O que aconteceu? Galera, a Social Point até o momento Não falou nada sobre desconto de 30% A gente já teve um desconto de 30% Só que foi na primeira hora de labirinto Depois disso não teve mais E o que a gente pode aguardar agora? Simplesmente a gente tem que aguardar Com que a Social Point Cria vergonha na cara E coloque um desconto de 30% Em outro momento aí Que a gente não sabe Não faz a mínima ideia de qual vai ser Se não tiver desconto de 30% Até o final do labirinto Vai ser ridículo Porque é um labirinto muito caro Já é caro com desconto de 30% Imagina 100% Então seria ridículo Se não tivesse o desconto de 30% Eu tava aqui com minhas 8.500 moedas Daria pra dar um tantão aqui Com desconto de 30% Mas com 10% de desconto não dá pra nada Então nem vou gastar moeda Eu até gastei Porque Quando deu duas horas Eu entrei no jogo rapidinho Já comecei a gastar Já até dei um passo aqui no Carnal People Como vocês podem ver Já tem um passo aqui Porque eu pensei que tava no desconto de 30% Aí quando eu fui olhar 10% de desconto Mano, eu fiquei tipo Vai tomar banho Não é possível que a Social Punch Vai fazer isso Não faz o mínimo sentido E simplesmente Foi isso que aconteceu 10% de desconto A gente não sabe ainda Quando vai ter E se vai ter desconto de 30% Mas a dica que eu te dou É guarde moedas Porque Se não tiver desconto de 30% Provavelmente Pelo menos de 20% Vai ter Porque em todo labirinto Tem desconto de 20% Na última hora de labirinto Antes dele acabar Na última hora Eu não sei se esse vai ser diferente Porque tá tudo mudando Era pra ter desconto de 30% Agora só tem um de 10% Mas A dica que eu te dou É não gaste Nesse desconto de 10% Guarde moedas Vamos ver se até o final Não chega um desconto de 30% Aí Eu não sei, velho Simplesmente Eu não sei o que vai acontecer Não sei como é que vai ser Só sei que Nada sei Porque tá complicado Meu parceiro Tá muito complicado Mas a dica é Guarde moedas E Só guarde moedas É a dica que eu te dou É simplesmente isso E social point Cria vergonha na cara E lança logo um desconto de 30% Porque sem 30% Nesse labirinto Não dá, mano Eu tô aqui com 8.500 moedas Pra pegar o bicho Com 30% de desconto É 9.700 Eu Por aí Não dá, velho Não dá, mano Não dá Então social point Manda um desconto de 30% Senão não vai dar Senão os labirintos Vão ficar Ridículos E se eles não mandarem Um desconto de 30% Até o final do labirinto Eu vou tentar fazer alguma coisa Pra ajudar E a comunidade Porque o tanto de gente Que tá reclamando Vou tentar fazer algum movimento Aí Chamando a galera Pra Pra juntar geral E mandar mensagem Pra social point Quem sabe eles não criam vergonha na cara Né Vamos ver o que vai acontecer Esse vídeo foi só um rapidinho Mesmo Mais tarde tem vídeo aí Normal pra vocês Esse foi só um vídeo Pra avisar vocês Pra não gastar moedas De labirinto Agora Vamos guardar Quem sabe Não chegue um desconto aí De 30% mais pra frente E vamos ficar esperto aí no jogo Qualquer atualização De desconto De alguma coisa Que mudar no labirinto Eu trago pra vocês Beleza Então é isso pessoal Deixa o like Comenta Tamo junto Comenta aí Quantas moedas de labirinto Você tem no momento Olha só Eu tô aqui com minhas 8.500 E vamos vamos Let's go Come on Beleza Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau